Acho que eu não sei não A gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E vira só uma canção da minha guitarra Eu te amo você Já não dá pra esconder essa paixão Eu queria te ver Sentindo esse lance Tirando os pés do chão Te errei por um lance Mas tudo é tão difícil Que era mais fácil Tentar nos esquecer E virar mais uma ilusão Nessa madrugada Eu te amo você Já não dá pra esconder essa paixão Mas não quero te ver Me roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo você Não precisa dizer um beijo não Mas não quero me ver Te roubando o prazer da solidão Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar Eu te amo você Já não dá pra esconder essa paixão Eu te amo você Já não dá pra esconder essa paixão Mas não quero te ver Me roubando o prazer da solidão Eu te amo Eu te amo, eu te amo Você não dá pra esconder essa paixão Eu te amo eu 200 Eu te amo, eu te amo você Não precisa dizer um beijo não